O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 26, na rodovia BR-153, em Rio Preto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Neves Antônio dirigiu um Corsa quando perdeu o controle da direção e bateu na lateral de um caminhão baú com placa de palestina que tombou no acostamento. Com a batida, o carro de Marcelo rodopiou e colidiu num Astra. A motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Beneficência Portuguesa. Já Marcelo foi levado inconsciente ao hospital de base, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista.